Atenção equipe de reportagem a favor Olá pra você que acompanha esta edição do Jornal em Tempo pela internet Quatro homens foram presos e um menor apreendido durante a operação das polícias civil e militar para combater esquema de receptação e venda de carros e motos roubados As prisões foram realizadas em várias áreas da cidade Neste salão, no bairro Coroá do Zona Leste, foi preso o despachante Júlio César Sobrinho, de 38 anos Um dos alvos da operação Só com ele, a polícia apreendeu 10 documentos únicos de transferência, conhecidos como DUT A operação recebeu o nome de Carruagem de Fogo Ao todo, foram expedidos 14 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão As investigações começaram há um ano Quando a polícia percebeu que tinha aumentado aqui na capital o número de carros roubados e furtados A partir desses crimes também, outros crimes vão junto Por exemplo, eles furtam um veículo ou roubo para cometer assalto Ou cometer delitos como homicídio, por exemplo Então, um crime puxa o outro Então, com certeza, com a desacotipulação dessa quadrilha, a apreensão desse veículo e a prisão desses infratores Vamos diminuir também outros tipos de crime na cidade de Manaus também Segundo a polícia, todas as pessoas presas hoje fazem parte de uma mesma quadrilha que atua na capital e no interior do estado Eles roubavam ou furtavam veículos Uma parte era levada para desmanche, outra parte eles esquentavam documentos e os veículos rodavam aqui em Manaus E uma outra parte era encaminhada para o interior ou para outros estados Os acusados eram monitorados por meio de escutas telefônicas Em uma das gravações, um dos acusados negocia um DUT por 400 reais Em outra ligação, o mesmo homem tenta vender uma moto roubada A voz é de um despachante identificado como Jackson de Souza Que não foi encontrado pela polícia Mas na casa dele foi achado um carimbo com a assinatura da diretora do Detran do Amazonas Mônica Mello não sabe como a quadrilha conseguiu o objeto Informou não ter tido nenhum material roubado E ela acredita que o carimbo pode ser falsificado Nas outras ações foram apreendidos dinheiro, chaves de carros e motos, peças, armas, veículos e DUTs em branco Esses documentos são de uso exclusivo do Detran Que é o único órgão autorizado a emissão de documentos de trânsito, de veículos A polícia não descarta a participação de funcionários do Detran no esquema E vai continuar as investigações A Defesa Civil do Amazonas confirmou hoje que 11 municípios do estado estão em situação de emergência por causa das cheias E já trabalha com a possibilidade de cidades inteiras serem tomadas pelas águas O Rio Negro atingiu hoje os 27 metros e 28 centímetros No Amazonas, o nível dos rios tem subido rapidamente e vem surpreendendo os ribeirinhos e até as autoridades Em Manaus, moradores da orla da cidade mudaram a rotina Alguns já têm que andar sobre as águas Difícil para nós estarmos difíceis aqui E ninguém sabe até quando essa água vai chegar, porque ainda tem três meses de cheia E segundo a Defesa Civil do Amazonas, esse é o melhor cenário Já que aqui no estado, vários municípios devem ser totalmente inundados Os municípios próximos de Manaus, com certeza, vão ter um afetamento severo das inundações Então nós orientamos já aqui as prefeituras Mas todas as prefeituras vão ser orientadas a já trabalharem com a produção, com a agricultura Com o remanejamento e a evacuação das pessoas que vão ter esse afetamento direto No interior do estado, a cheia já causou prejuízos aos agricultores e ribeirinhos No sul do estado, casas foram inundadas e os moradores tiveram que elevar os pisos Algumas ruas também foram completamente tomadas pelas águas Segundo o Serviço Geológico do Brasil, as constantes chuvas na região têm causado as enchentes No fim do mês, deve ser emitido o primeiro alerta aqui em Manaus Então no dia 31 de março, nós vamos emitir o primeiro alerta de cheias aqui para a cidade de Manaus Já fazendo uma previsão com dois meses e meio de antecedência Então vamos tentar medir o que? A magnitude da cheia e quanto ela vai superar a cheia do ano passado Na tarde de hoje, a Defesa Civil de Manaus começou a construir pontes de madeira no bairro da Glória Zona Centro-Oeste da capital Nesse ponto, algumas ruas já estão alagadas, pois o nível do Rio Negro impede o escoamento de águas de esgotos Em 2009, ano da maior enchente no estado, essa área só começou a alagar em maio E em Parintins, as famílias que residem na zona leste da cidade também estão apreensivas com a subida das águas do Rio Amazonas Lá, moradores também já construíram pontes para facilitar o acesso às casas A Defesa Civil do município trabalha em ritmo de alerta Veja a seguir, Ricardo Trindade é empossado como o novo defensor público do estado? E mais, trabalhadores da Arena da Amazônia pararam por conta da falta de pagamento de horas extras E mais, trabalhadores do município trabalham com a subida das águas 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 das